Filha, vou deixar você acabar com a amora porque eu tenho que resolver umas coisas Tá bom, mãe Pode deixar, Dona Lua, eu vou cuidar muito bem da sua filha E ela vai se comportar, né, Ana? Claro que eu vou Se comporte mesmo, viu? Tchau Tchau, mãe Amiga, tu vem pra o rolê hoje? Esse rolê, claro que eu já tô Hoje não fico aqui não, eu vou mel Dou um susto nessa barba e já vou E eu com pressa pego, largo o chapéu Tu vai não, deita cão, tua mãe deixa não Eu vou sim, sua babazinha, mexe a bunda no chão Tu vai não, deita cão, tua mãe deixa não Sai da frente, babazinha Ô, Dona Lua, ela é uma nojenta Fugiu lá pro tuttut, me deu empurrado Deixa que eu pego ela O pau quebrando na costela dela O pau quebrando Isso, Dona Lua Ela é uma levada e puxiu lá pro tuttut Me deu empurrado, falou que manda ela O pau quebrando na minha costela O pau quebrando Isso, Dona Lua Lua Woo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma